Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 43, chamado Boas Maneiras. Eu sou Alcide Júnior e farei o estudo com vocês. Inicialmente nós vamos fazer a leitura da mensagem, como é nosso costume, e em seguida traremos os esclarecimentos. E diz a mensagem, o mestre nesta passagem proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito, a fim de aplicá-lo igualmente aos mecanismos da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí engraçando pela primeira vez, se faça adotrinador austero e exigente. Porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade. Legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia, por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e quando te detiveres com nossos irmãos em alguma parte, não os ofusque com a exposição de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se já te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender, impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás senão estabelecer mais fortes perturbações. Ok. Mensagem de Emmanuel. E essa mensagem de Emmanuel, ela está lá no Evangelho, ela é extraída de um trecho do Evangelho de Lucas, que está lá no capítulo 14, versículo 10, que diz Quando fores convidados, vai e reclina-te no último lugar. Jesus vai nos trazer aqui ensinamentos acerca de comportamentos nossos em lugares sociais, em eventos. Como devo me comportar diante desses lugares? O que eu devo expor até aquele momento? Essa é a orientação de Jesus, porque na maioria das vezes a gente quer ser o primeiro, a gente quer os lugares de mais evidência, onde você é mais notado. A gente esquece muitas das vezes, e quando somos convidados, fazemos parte de um agrupamento, aquele foi o grupo selecionado por aquela pessoa que está oferecendo aquele evento naquele momento. Mas a gente acha isso pouco. A gente quer ser, dentre aquele grupamento, o de destaque. Não nos basta ter sido selecionado. Aí vem o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Não, eu sou o querido daquele que está me convidando. Se alguém se apresenta em tal posição, isso já me incomoda um pouco. E por que Jesus vem trazer esses ensinamentos para a gente, que parece a primeira vista, assim, tão bobo, tão todo? Mas é algo que nós damos muito valor. E esse valor que nós estamos dando está repousado ali no nosso orgulho, na nossa vaidade. Por isso que o Emmanuel termina a mensagem trazendo uma palavra chamada perturbações. Esse confronto todo causa perturbações, não somente na gente, porque a gente entra em atrito conosco mesmo, por conta do orgulho e da vaidade, porque há um choque, mas também com os outros, que se sentirão da mesma forma. Vejam como se muda, se transforma as vibrações de um ambiente, onde poderia estar transcorrendo tudo na mais perfeita paz, na mais perfeita ordem, e a gente está lá brigando por um lugar, lugar que já foi escolhido para nós, nós e outras pessoas ali. Jesus escolheu doze, não disse quem era o melhor ali, mas cada um demonstrou pelo seu esforço, pela sua dedicação, que lugar ocupava naquele momento, mas Jesus nunca deixou isso em evidência. Apesar de nos seus evangelhos falar sobre isso, ele não cita nomes, como a gente fala aqui do evangelista João, que era aquele que ele mais amava. Mas isso fica nas entrelinhas de alguns evangelhos ali citados pelos quatro evangelistas. Então a gente precisa trazer esse ensinamento para a gente. Por isso que ele vem dizer que isso aqui é um conteúdo simbólico. Mas se nesses eventos acontecem isso, a gente precisa trazer para uma outra seara. É claro que a gente precisa estar atento para as oportunidades dos ensinamentos, de evangelizar. Mas a gente não pode, como ele vai dizer lá no finalzinho, demonstrar tudo aquilo que sabe do amor e da sabedoria, sem antes ser convocado para aquilo. A menos que a situação nos exija tal posição. Aí a gente vai. E aí a gente vem lembrar que esse ensinamento, essa frase de Jesus, que está lá no evangelho de Lucas, ela é seguida daquela cura, um evangelho logo anterior, onde Jesus faz a cura do hidrópico. Na casa de um simão, perdão, na casa de um fariseu, porque tem um simão fariseu, a gente vai falar um pouquinho dele mais adiante, e às vezes a gente faz uma certa confusão. Mas o evangelho não deixa claro que esse fariseu que nós estamos trabalhando aqui hoje é o mesmo fariseu daquele evangelho de Lucas, no capítulo 7, onde ele vai receber naquela casa Jesus e adentro daquela casa uma prostituta que vai ali lavar os pés de Jesus. Não é esse evangelho, não é esse fariseu. É o outro que está aqui. Tudo bem. Então Jesus faz aquela cura do hidrópico. Isso causa um furor muito grande naquele ambiente, naquelas pessoas, naqueles fariseus. E em seguida ele traz o evangelho que o Haroldo vem chamar de humildade e hospitalidade. Porque após ocorrer daquilo tudo, Jesus começa a perceber que as pessoas estão procurando os melhores lugares para sentar. E aí ele traz essa máxima. Esse pequeno trecho, quando fores convidados, vai, mas te reclina no último lugar. Até que o dono da casa, o dono do evento, te convide para sentar mais à frente. E é isso que ele vai fazer. Por isso que ele diz que é simbólico. Ele diz assim, olha, quando tu fores convidados a examinar algo novo junto a semelhantes. Olha o que ele está dizendo. Nós estamos indo para um ambiente, conhecer alguma coisa nova junto com outras pessoas. Então que a gente se mantenha ali na humildade, na simplicidade, sem ter que levar-se a destaque. Nós não somos o destaque naquele momento até que sejam pronunciados as pessoas para esse fim. Mas é como ele diz, nós estamos convocados, nós sabemos o que vai acontecer ali. É algo novo. Estamos diante de outras pessoas também. Então devemos respeitar aquelas pessoas. Quem sabe não são elas as escolhidas e não a gente. Então a gente não pode se trazer para si, se intitular desse título. Fica até redundante, mas é não trazer para si, não reservar para si essa beleza que está designada a uma outra pessoa. Então a gente fica quieto. Ele diz que não devemos demonstrar que tudo sabe o que é superior ao ambiente. Porque quando a gente quer uma posição de destaque, a gente está demonstrando ali, mesmo que inconscientemente, ou na verdade, no fundo, no fundo, querendo transparecer isso, que a gente sabe muito o que a gente é mais importante que os demais. Por que eu vou pensar assim em relação aos outros? Não. Eu preciso pensar na... Pois é. Como o mesmo Emmanuel vem nos contar aqui na mensagem. Se eu demonstro que tudo sei ou que eu sou superior aos demais, isso torna uma situação constrangedora. Ou o que ele diz torna-se intolerável aos circunstantes. Eu me torno áspero, eu me torno arrogante àqueles demais que estão ali. Qual a necessidade de eu quebrar a vibração daquele ambiente, daquele espaço? Provocando esse sentimento nas pessoas. Porque quando eu estou pensando assim, eu já estou assentado no orgulho, na vaidade, que já é algo que me tira um pouco do equilíbrio vibracional. Eu já saio daquela... da rota da paz. Mesmo sem perceber. E se eu provoco essa intolerância aos demais, eu acabo provocando mais ainda essa vibração tensa, tensa. Por isso que ele diz no final, pode causar perturbações ali, junto aos demais. E é preciso que a gente seja razoável, como ele diz. Não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça adotrinador austero e exigente. O Emmanuel é bem... é infático quando ele fala isso. Porque isso, de alguma forma, por mais branda que seja, é uma austeridade. porque eu estou me sobrepondo. A minha intenção, no fundo, no fundo, é me sobrepor aos demais, ali naquele ambiente. E eu devo preservar. E ele nos diz mais ainda. Ele diz, olha, ainda que se trate de agrupamento enganado nas suas finalidades ou intenções, não devo fazer isso. O que ele está nos dizendo aqui? Olha, muito embora aquela reunião, as pessoas não estejam voltadas com as melhores intenções, não é algo que vá contribuir, que vá elevar aqueles convidados, mas mantenha-se na humildade. É um ensinamento para a gente. Então, eu devo, ainda que eu perceba que a finalidade não é nada edificante, que eu mantenha o meu pensamento sombrio, que eu mantenha o meu pensamento equilibrado, que eu mantenha o meu pensamento mais firme, de forma que eu possa trazer a paz, manter a paz naquele ambiente. Aí a gente vai lembrar que algo parecido com isso aconteceu lá naquele evangelho que eu falei lá no início, do Simão, o fariseu, quando ele confida Jesus para a sua casa. Porque era o costume dos judeus naquela época, quando recebesse alguém, lavar os pés daquela pessoa, beijar a sua testa, ungir a sua cabeça. E isso era um protocolo. Boas maneiras. E naquele momento, aquele fariseu, por achar que aquela mulher que entrara na sua casa não valia nada, ele não fez isso com ela. E Jesus vem nos alertar que em todos os momentos eu devo preservar as boas maneiras. Tanto que quando ele, em pensamento, diz que Jesus nem sabe quem é aquela que está ali ajoelhada nos seus pés, o Jesus vai e cobra dele. Quando ele diz, olha, entrei aqui na tua casa e tu não me lavaste os pés. Essa mulher, no entanto, até agora lava meus pés com lágrimas, enxuga com seus cabelos. tu não me beijaste a testa, ela, porém, está beijando os meus pés, o que Jesus disse para ele. Tu não me ungiste a cabeça e ela me trouxe um guento para fazer ali a unção dos meus pés. Boas maneiras. Então, ele se achava acima, inclusive, do próprio Jesus. A gente não vai discutir aquele evangelho aqui agora, porque ali havia uma outra intenção, por trás daquele convite. E ele não se portou ali como pessoa digna de boas maneiras. E aqui, mais uma vez, na casa de um Simão, perdão, de um fariseu, Jesus veio trazer o ensinamento das boas maneiras, de como devo me portar diante desse grupamento todo. Então, parece que as coisas vão se encaixando dentro do evangelho e a gente vai recordando outras situações onde Jesus vai ajustando os ensinamentos, aproveitando as oportunidades, embora simbólicas como ele coloca aqui, para ensinar. E essa é a nossa atenção junto ao evangelho de Jesus, junto às mensagens de Emmanuel. Porque elas vêm esclarecer muito mais e trazer para uma prática. Se a gente não consegue encontrar praticidade no evangelho de Jesus para as nossas vidas, que a gente encontre dentro do evangelho do próprio Emmanuel. Para a gente compreender as lições e tornar as nossas vidas mais brandas. Por isso que ele vai finalizar o Emmanuel dizendo não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detivereis com nossos irmãos de alguma parte, não os ofusque com a exposição de quanto já tenhas conquistado o domínio do amor e da sabedoria. É necessário que a gente se reserve e espere até o momento da nossa manifestação. Ou que a própria ocasião requisite isso. Ou que aquele anfitrião que está colaborando com aquele ensinamento possa nos trazer, possa nos oferecer a oportunidade de trabalhar. Como ele vai dizer novamente, impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirá-se. como que eu posso cativar o amor de alguém, como que eu posso trabalhar a hospitalidade, como foi o tema desse Evangelho de Lucas, como eu posso trabalhar a fraternidade, se eu estou impondo normas. Impor normas nesse sentido aqui é exibir o quanto eu sei, o quanto eu sou. Eu não sou, eu estou. O Evangelho Segundo Espiritismo nos traz muita lei de causa e efeito, né? O princípio da reencarnação nos traz nós não somos aquilo, estamos utilizando daquilo para o nosso crescimento espiritual. Então, meus irmãos, essa foi a nossa contribuição para o estudo do livro Pão Nosso. No próximo programa, estudaremos o capítulo 44, chamado Curas, aqui na web rádio divulgar.net. Muita paz! Muita paz!